Hoje a gente resolveu trazer para vocês um comparativo diferente do que a gente vinha fazendo Nós vamos trazer 3 carros usados que são bem completos, a um custo bem acessível de R$ 22.000 E que são realmente interessantes, mas que vocês vão entender porque a gente resolveu mostrar para vocês Tem os pontos bons e tem os pontos ruins Tá pensando em comprar um carro nessa faixa de preço? Fica ligado que eu acho que tu vai te impressionar No comparativo entre o JAC J3, Citroën C3 e Peugeot 207 Bom meus amigos, novamente eu trouxe esses 3 carros aqui por quê? Porque normalmente a gente dá dicas de carros que são muito interessantes, mas que são mais pelados A gente pensa mais na durabilidade ao longo prazo Os 3 que a gente trouxe hoje são carros mais completos Tem, para a época, tudo o que podia oferecer, principalmente pensando no J3 Sim E isso nós vamos mostrar agora ao longo do comparativo Mas, se tu decidir em comprar um desses 3 carros ou qualquer outro carro usado Não te esquece Antes de fechar negócio, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro E tenha um acesso completo a um histórico de leilões, sinis, beneficiais, financeiras E muitas outras informações importantíssimas que infelizmente tu não consegue ver a olho nu Sabe o que é o melhor? A gente ainda conseguiu um desconto para ti de 15% usando o nosso cupom Opinião Sincera Ou seja, o valor que tu vai gastar fazendo essa consulta lá é muito pequeno perto do benefício que tu vai ter Quem balizou muito aqui o preço, Felipe, foi o Jack J3 Porque ele só tinha uma versão única E como dizia propaganda, e nada mais Então, é a versão de ano 2012 Que vai concorrer contra um Citroën C3 na versão exclusiva com motor 1.6 ano 2009-2010 E um Peugeot 207 na versão XS também 1.6 ano 2009-2010 também Pois é, e se tu analisar os três carros, tu vai ver que a questão de motorização a princípio do Jack parece ser a mais fraca Afinal de contas ele é o único 1.4 dessa história, os outros dois são 1.6 Em relação à potência, eles já ficam bem próximos Sim Enquanto o Jack tem motor de 108 cavalos, os outros tem 111, 110, 110 na verdade a gasolina E 113 a etanol E o Jack só era... E o Jack só a gasolina Só a gasolina O torque do Jack também é mais ou menos próximo Então tudo na faixa dos 14 kgfm a gasolina Claro que como ele não tem a versão a etanol Os outros dois ali, o Peugeot e o Citroën Quando abastecidos com combustível vegetal, passa dos 15 kgfm Mas eu vou dizer que isso não importa tanto Aí tu fica pensando assim, bom, beleza Então o Jack tem um desempenho igual aos franceses, né? Não 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 tem O 0 a 100 do Citroën e da Peugeot está em torno de 9,6 segundos É muito rápido, né? É muito rápido Porque são carros bem leves Porque são carros leves, né? Porque na verdade o peso e potência deles é muito bom, né? É Mas o Jack J3 também é leve E o que realmente me impressionou É que os três são o câmbio manual de cinco marchas E o Jack faz em 13,4 Eu não entendi muito bem isso aí também É lento Lento pra caramba Eu realmente não entendi E o motor dele não é ruim, viu? O motor desse carro foi desenvolvido pela AVL É simplesmente o maior estúdio de design de motores do mundo Não é conhecido de quem é fora da indústria Mas quem já trabalhou com motores, como é o meu caso Sabe que eles desenvolveram muitos motores que rodam até hoje fazendo grande sucesso Como por exemplo, vou só citar um O S4T da D20 Um dos motores que todo picapeiro gosta Ah, e também é uma empresa gigante na calibração de motores, né? Sim Eles desenvolvem dinamômetros, equipamentos de medição de emissões, gases e tal Os caras são realmente muito bons E eu acho que a Jack foi muito feliz em escolher eles como parceiros para desenvolver esse motor Agora, se ele é o mais lento também, ele na cidade é o mais econômico Fazendo 9,6, enquanto que os outros fazem 9 e 9,4 O Peugeot é até um pouco mais econômico, né? Em compensação na estrada, ele fica aquém dos outros também, né? Pois é, cara Eu realmente, eu confesso pra ti que eu não entendi Porque é um carro que eu achei que ia ser mais econômico Mas não andou tão bem e também não é econômico Talvez algum tipo de relação de marcha, alguma coisa assim Coeficiente dinâmico Não sei Peso não é Peso não é? E por falar em peso, ele é o mais leve de todos Ele tem menos de 1.100 quilos, enquanto os outros passam um pouquinho dos 1.100 Mas ele também tem o maior porta-malas da categoria, dos três aqui, né? Aí sim, né? Aí 346 litros, enquanto o C3 tem 305, que já é um porta-malas decente, muito bom E o 207 é um porta-luvas, né? 245 litros Ah, o Jack hoje ele seria maior do que o maior que tem hoje zero quilômetro Que é o Sandero, que tem 320 Exatamente E em comprimento total, vocês vão ver que ele é um pouquinho maior que os outros Talvez por isso ele tenha esse porta-malas um pouquinho maior E até a traseira dele é meio estranha, né? Em design, assim, parece que a roda tá meio deslocada do resto do carro Até nem vou falar muito de design aqui, que é muito pessoal ao gosto É, mas eu sou obrigado a falar Eu acho o Peugeot e o Citroën muito mais acertados que o Jack O que não é legal nele é a distância entre eixos Mas, não se enganem com esse número, tá? Eu já andei nos três carros, atrás E posso dizer que o Jack não é tão ruim assim quanto um 207 Um 207 é simplesmente péssimo pra quem tem 1,81m de altura O Jack, não, eu fui bem Em relação às rodas, todo mundo sai empatado aqui, né? Todo mundo com roda Aro 15 de liga leve Tudo certinho, tudo igual, tudo bonitinho É, e na verdade esse foi um dos itens que fez eu escolher essas versões também, né? Porque tem outras versões que tu consegue nessa faixa de preço do C3 e do 207 Mas ele não vinha com rodas de liga leve E o Jack J3, mesmo sendo o mais novo deste comparativo Vinha com esse acessório Que não era acessório, esse item já de fábrica O que eu acho legal, né? Legal Agora, sabe o que pega pro Peugeot e pro J3? É que eles não levam reboque E o que é estranho, né, Felipe? Porque a plataforma do C3 é a mesma do 207, né? Mas não foi desenvolvido pra isso E o C3 leva Quando a gente entra no item que eu considero muito importante Que é a segurança O J3, ele começa muito bem Ele já vinha com ABS de fábrica Ele vinha com dois airbags também de série Isso não era opcional O C3 também tem o ABS e os airbags Os dois dianteiros de fábrica E tem que lembrar que nessa época não era obrigatório pra nenhum carro nacional E o 207 aqui toma um pau Por quê? Porque ele não tem ABS e ele não vinha com airbag de fábrica Isso era opcional Porém, tu podia colocar quatro opcionais Então eram os dois dianteiros e os laterais também É interessante Tem que correr pra encontrar um desses com os opcionais na hora da venda, né? É Na hora da compra, desculpa Mas como o XS é uma versão um pouco mais refinada Tem alguns rodando por aí com esses airbags Sabe o que eu não gosto? É que os itens de segurança acabaram por aqui Não tem controle de estabilidade, não tem controle de tração As notas do crash test são péssimas em todos eles Tanto o Peugeot foi mal quanto o Jaque A Citroën não tem teste aqui no Brasil E como a gente sabe que os carros testados no Brasil Na... na verdade não no Brasil, né? No Uruguai Mas aqui na América Latina Os carros fabricados pra cá Eles são diferentes do europeu Então não dá pra considerar o teste europeu E... enfim Nenhum deles... Acabou por aí Acabou por aí A única coisa de segurança que eles tem é o Alarm É, o Alarm eu diria que é segurança pra não ser roubado Roubado só, né? Só Bom, pelo menos esses carros todos eles vêm com ar-condicionado Ok O que é mais impressionante é que o Jaque é manual Lógico, isso não é impressionante O C3 vem com manual de série E vem com opcional automático de uma zona E o 207 não O 207 é automático de uma zona de série nesta versão Então, pra quem gosta de um ar-condicionado que se regula sozinho O 207 com certeza é a melhor opção Eles preferiram colocar um ar-condicionado mais legal do que mais segurança Tá, esquece o ar-condicionado Eu ainda acho que ele perdeu nesse ponto Outra coisa que eu acho que eles perderam bastante Meus amigos Tanto o C3 quanto o 207 tinha CD Player opcional Cara, o Jaque já vi com isso de fábrica Nenhum deles tinha Bluetooth Até porque o Bluetooth na época era muito raro Sim, mas já tinha até o USB, né? Do Jaque Pois é, mas Enfim Fazer o que? Ele tocava MP3 Nem o meu carro tem Bluetooth, né? Não, o teu tem, só não funciona É, tá bom Outro ponto curioso aqui É que o C3 era o único a trazer a direção elétrica E os outros dois hidráulicas E é muito leve, realmente A gente gravou um C3 desses e muito leve É leve, mas lembrando que toda inovação cobra o preço, às vezes, por ser pioneira E no caso do C3, esse é uma das grandes reclamações Os problemas que dão na direção elétrica Já no Jaque e no 207, tu quase não escuta ouvir o problema Porque é um equipamento convencional Todo mundo usava Retroviseur eletrocrômico? Nenhum tem Banco e couro? Também não Teto solar? Não Mas tinha uma opção, né? Não, mas aí é o Solaris E Solaris, né? É o C3 Solaris Mas não entrou nessa lista aqui porque é outro modelo É outro modelo, exatamente Comprador de bordo? É... não Só o Jaque que não tem Só o Jaque? É, os outros tem Nossa Senhora Escuta, não tá me parecendo ser tão completo assim que nem o Faustão dizia, né? Pois é, o nada mais é que tu não conseguia colocar nada mais, né? Não quer dizer que já vinha completo de tudo, né? Chave presencial também nem era tão comum nessa época, né? Pra esses carros de entrada, né? DRL, muito menos, né? Farol de LED, também não Nada disso Mas todos eles vinham equipados com farol de neblina Isso era uma coisa que era bem valorizado nessa época Legal Outro item curioso Acendimento automático dos faróis O 207 tinha isso de fábrica Mas ele não tinha a regulagem elétrica dos faróis O C3 tu podia botar como opcional a regulagem elétrica da altura E o acendimento automático Já o Jaque vinha com a regulagem elétrica de série É, tu ganha numa coisa, perde na outra e tal Mas o legal aqui é que a Citroën sempre foi um pouquinho mais premium do que a Peugeot, né? Então tu, mesmo não sendo de fábrica, tu poderia colocar itens a mais, né? Sempre foi até os últimos anos Até os últimos anos, como ele se inverteu Outro item que hoje está muito comum Quase todos os carros têm É o assistente de partida em rampa Nessa época, nenhum deles tinha É Pelo menos eles tinham Ou melhor, o Jaque tinha sensor de estacionamento traseiro O C3 era opcional E o 207 nem querendo colocar, não conseguia Só instalando paralelo E claro que como eles tinham rádios convencionais Obviamente que câmera de ré não era algo que tinha naquela época, né Felipe? É, mas assim Tem que dar um bônus aqui, digamos assim, para os carros Eles tinham o chamado trio elétrico Ou seja, vinham com trava elétrica Vinham com vidro elétrico E vinham com os limpadores, demaçadores E os espelhos E os espelhos elétricos e tal Itens de conforto que eram muito valorizados Por quem viveu nessa época aí Talvez hoje em dia tu olhe e dizia assim Cara, como é que um carro não tem um negócio desse? Quem comprou carro na década de 90 sabe Isso era item de luxo Claro Não, antigamente tu dizia que o carro era completo Ar, direção e trio Isso era o carro completo Hoje o carro ser completo nem sei mais o que é Porque tem tanta coisa no carro É Na verdade ainda vinha aquele LTT, né Lavador, traseiro, não sei o que e tal Beleza, mas a gente não pode falar desses três carros Sem citar os principais problemas deles Bom, vou começar pelos franceses Afinal de contas eles tem as piores famas do mercado Sim Ruídos internos, muito comum de acontecer Tanto que a gente gravou o C3 aqui há um tempo atrás E ele estava, apesar de bem novinho Em bom estado de conservação Já tinha bastante peça solta, né Peças de acabamento batendo no interior do carro Outro problema que eu já citei É o problema da direção elétrica Que no 207 não acontece porque era hidráulica Suspensão, tanto o 207 quanto o C3 são ruins Eles estão em desgaste muito prematuro Embucha, pivô, enfim Tudo que é pecinha de suspensão A parte boa é que como eles estragam bastante Também tu encontra essas peças com facilidade Não originais, né Porque na concessionária é bem mais cara Não é muito comum de acontecer Mas, claro que às vezes pode acontecer Problema de aquecimento no motor E às vezes está relacionado à ventoinha Isso é muito comum no 1.4 1.6 já é bem raro de ter Agora Esse 1.6, Felipe, só fazendo parênteses aqui Ele é um motor praticamente o mesmo Utilizado até hoje na linha do 208 E no 2008 E também no C4 Cactus, né Então, claro, com evoluções Então ainda é um motor bem conceituado aí no mercado É, eu diria assim Que se ele não fosse um motor confiável Ele não teria sobrevivido até os dias de hoje Mas, quais são os problemas do J3? Eu vou te dizer que ele não era um carro ruim Era um carro que aguentava bastante Até muita gente usou pra Uber, aplicativo e tal, né Só que o problema é que começou falta de peças, né Cara, é exatamente isso Eu andei aqui algumas vezes nesses carros dentro da Uber E eu achei bom Eu achei o carro bem resistente Assim, pô, os carros com mais de 100 mil quilômetros Se rodando perfeitamente Perguntava pros donos Eles disseram Não tô muito satisfeito com o carro Porque é um carro completo É um carro que me atende bem É gostoso de dirigir Eu não canso de andar nele o dia inteiro E é uma pena, gente É uma pena realmente Que a JAC não conseguiu manter aquela estrutura Que ela criou lá no início dos anos 2010 Por quê? Porque abriram um monte de concessionária Infelizmente, quando mudou as regras de importação Aonde os carros importados começaram a ser sobretaxados Perante os nacionais A competitividade dos veículos dela caiu muito E com isso, obviamente Hoje tu tem uma dificuldade enorme de encontrar peças pro J3 Eu vou citar um exemplo aqui Que desenha bem o que eu tô falando A gente tava esses dias numa loja E o pessoal citou Que eles pegaram um semieixo Semieixo, aquele que liga a transmissão, a roda Que faz a força passar pro carro sair do lugar Eles pegaram esse semieixo E é um semieixo de J3 E eles resolveram anunciar no Mercado Livre Pra testar Pegaram lá, criaram uma conta Botaram essa peça à venda E essa peça, na verdade, era uma peça de treinamento E eles estavam usando pra dar palestras e tal No meio da palestra ele recebe uma ligação Um cara desesperado querendo o tal do semieixo E ele disse Cara, eu vou te entregar Tudo bem, tu comprou, ótimo Botei à venda, vou te entregar Posso terminar o meu curso aqui e depois te mando? E ele, não, claro, claro Eu tô precisando muito dessa peça Tá, mas como é que tu comprou de um cara Que não tem qualificação nenhuma Que tu não sabe se tem Só tem uma peça no céu Tu não tem medo de ter golpe? O dono do J3 disse Eu tô morrendo de medo de tomar um golpe Mas eu tô desesperado Porque faz 30 dias que eu tô com o carro parado E eu não encontro essa peça em lugar nenhum Aí ele terminou o curso e mandou a peça pro cara E o cara ficou feliz E eu tenho uma história também de um mecânico Que trabalhava muito com esses Jacks Dizendo que chegava muito carro lá Dos J3 Que não conseguiam trocar o óleo Porque a rosca é esquerda da tampa do óleo Então chegava as tampas tudo destruídas Do que acabaram com os caras tentando abrir, né? Pro lado que teria que abrir, né? E na verdade a rosca era pro lado contrário É, é uma pena É uma pena, gente Porque esse era um carro que Realmente ele tinha Pontos importantes Relacionados à durabilidade Eu acho que sim Questões de segurança E talvez até design E acabamento e tal Poderiam melhorar E iriam melhorar ao longo dos anos Infelizmente A Jack não teve o sucesso Que era planejado Era esperado Poxa, a Sherry passou deles em muito, né? É, é uma pena mesmo E Peugeot Strain melhoraram também muito, né? As versões com 208 Ou C4 Novos São carros muito mais duráveis Do que esses aqui Eu achei que tá a dizer Que a Fiat tinha salvado A Peugeot Strain Não, isso não Bom, galera Espero que a gente tenha ajudado São três carros Bem diferentes, efetivamente E vou dizer pra vocês Deu trabalho pra caramba De fazer esse comparativo Mas foi engraçado De estudar eles Porque a gente descobre Cada coisa maluca, né? É verdade Se tu tiver alguma dúvida Com a pergunta Deixa aqui embaixo Nos comentários Na medida do possível A gente vai tentar ajudar vocês Valeu? Valeu, pessoal Gostíssimo Tu aguentou até aqui É porque tu deve ter gostado Desse vídeo, né? Então não esquece De dar teu like Compartilhar ele Mostra pros teus amigos E te inscreve aqui no canal Nós também temos o Instagram Onde a gente coloca fotos diversas Coisas que a gente tá gravando Coisas que não costumam vir aqui pro YouTube Tem a sessão de membros Onde também tem Assuntos específicos Conteúdos exclusivos E a nossa página no Facebook Esperamos vocês lá E aí Tchau